Enquanto isso, meu ovo! Ai, ai, e... O sol tá forte! Meus olhos! Eu tenho mais nada pra fazer, ainda bem. Bom, agora pra aproveitar que eu tô com esse tempo livre, eu vou se chamar o Embrus pra gente dar uma corridinha. É, deixa eu ver se mais alguém me responde, é... Montoya! Oi, 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 oi! Cê é maluco, Everton? PESSOAL! Ô, meu Deus do céu, cadê isso? Que que é isso, mano? Mas que... Hum... Não, 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 não... Mas e se... Não, 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 não... Mas e se... Talvez... Não, não, não... Ah, eu não resisto! Que que é isso, cara? Por que um dia ainda acabou... Como até o seu tempo tá... Essa coisa aonde dela é? Você tá surdo? Você tá surdo? Tá confiço... Eita SCHünkela? Que... Áááá... O QUE hotschode? Tá, ok, Ta legal, deixa eu dar uma rodada por aqui e... O espelho? É.... Ah, mas que... Que? Ma... Eu virei um gen 5? Mas que p... Acabou. Acabou.